Tá na hora de sentar a mão nessa galera Como é, amigo? Ih, já temos aqui uma pá Opa! Ai! Esse aqui vai cair, ó Toma! Ele ali que tá parado Nossa, já levaram ele Corre, corre, corre Aí, ó Toma! Ou mais uma? Outro aqui, outro aqui Deus, se levantou ainda? Quase Ih, nossa, o cara voou Beleza, caiu ali Eu tenho que cuidar pra não derrubar o meu amigo Tá tentando se levantar aqui, né? Ó, tá chegando ali Toma a skin com o galbino Ah, já caiu Beleza Vamos voltar aqui, ó Nossa, desculpa aí, brother Peraí, peraí Vamos lá, girar aqui Toma, te salvei Tá salvo aí agora Não, me empurraram Não, 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 não Não, não Nossa Bate a cabeça Tá, tem que derrubar esse azul aqui, ó Já que eles conseguiram vencer, né? Vou pôr uma pá Ah, perfeito Mais uma Vamo lá, vamo lá Toma Peraí, eu não posso vacilar Vou tentar jogar esse cara Vamo lá, vamo lá Quase Aqui, aqui, aqui Ele tá tentando Ó ele ali Toma Tentou o azul agora Ficou brabo, galera Ficou brabo Aqui mais uma Quase Não, não, não Nossa, quase 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 Aqui, aqui, aqui Não, não O cara tá indo atrás de mim Então vem Se quer vir, então vem Vou dar um gingado nele Toma Ah, quase Ai Vamo lá Toma Mais uma Acho que ele vai cair, galera O outro Tomou de graça Basicamente Não, não, não Ai, consegui sair Pegar aqui Peguei Boa, galera Boa Acho que aqui eu acerto ele, ó Toma Nossa Toma Ai Só tem aquele ali agora Ai Que louva o que, rap O voltou O cara voltou, velho Não Joguei o meu amigo Ah, mas valeu Valeu, valeu Ai Retornamos aqui É muito bom Sai da frente É muito bom Nossa Deixa eu falar Ai Aqui tem uma arma É muito bom Quando a gente tem Tipo Aquelas pai Coisa Toma Toma Ai, ó Vamos congelar todo mundo Agora Do homem Geleira Para você Ai, ai Não, 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 não Calma, calma Calma Toma no ar Ai 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 Não Nossa Me deram um choque Ai que eu esqueci de sobrelever Morra O cara tomou um soco por mim Que que Volta aqui, garoto Toma Ah, levei Não Ele vai me empurrar Ai Toma Pega Peraí Pega pela orelha Pega pela orelha Não Consegui escapar Aí Beleza E Tchau Boa A gente pega aqui, ó Se ele retornar Ele vai cair de volta Toma Esperou um momento Para tomar uma na cabeça Só falta aquele ali agora Só falta aquele ali Vai Empurra ele, brother Isso aí Joga o tigrinho Volta para os seus esquemas de aposta, tigrinho Ai, ai, ai Peraí Não Vou empurrar o cara Vai assim mesmo Tá bom Aê Agora Temos que ganhar essa Se a gente ganhar essa Finalizamos por aqui Toma Caco de voadora Tchau Beleza Um já foi Nossa Tomei um no chaco Desmaiei aqui Vamos lá Vamos lá Quebra pau sinistro aqui no meio Nossa Toma Toma Não, não, não Corre Corre aqui Esse azulzinho Que ia me pegar Nossa Cadê aqui o tubarão Caiu Não Tigrinho veio por trás Ele tentou me eliminar Tá vendo todo mundo Atrás de mim Pegar esse no chaco Toma Vem aqui Aê Vai embora tigre Toma tu também Aê Vamo lá Vamo lá Aê 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 Toma Vai tomar na cabeça Nossa Me acertei Joguei o tubarão Mas ele voltou Aê Nossa Tomei uma legal aqui Velho Tomei uma muito boa Não, não, não Aê Tô retornando Tô retornando Ai Escapei Quase que ele me pegou Não Ai Eu quero pegar esse no chaco Vamo lá Vamo lá Só que tá muito perigoso Tá muito perigoso Tá no meio da galera Parece que eu se batendo Eu acho que pegaram agora É, pegaram Toma Acertei Mas me acertaram Ainda bem que eu não caí Nossa Consegui Bati no tubarão Ele deve tá bolado agora Porque eu já derrubei ele várias vezes Ai Não Vai me acertar Me acertaram Vou ficar deitado aqui por enquanto Agora tem que se levantar Não tem o que fazer Vamos sair daqui Sai daqui Sai daqui Cadê 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 Tô vivo Ganhamos Aê Vitória Tava tentando procurar um lugar Onde não tinha fumaça Mas no final Não precisou Vitória Aê Aê Gonda doutor Respeita É de um protagonista Que o time do povo precisa Aí está Peguei já minha marreta Eu vou pegar minha marreta Ó a marreta Toma Vou tentar dar a volta E tentar pegar eles aqui Ó Estão tudo desprevenido Toma Errei Aí acertei o tubarão O mar é teu Tubarão Tem que cuidar Tem que cuidar Para não cair Voltando aqui Para a ação Me segurei no cara Aqui Vem aqui Ó a cabeçada O tubarão retornou aqui Tá bravo Toma Só na nuca dele E retorna Para o mar Garoto Corujinha do Harry Potter Sai daqui Vai para tua franquia Vamos ver quem é Que falta mais Caiu aqui o nosso amigo Infelizmente Não vou poder ajudar ele E o cara está atrás de mim Aqui ó Ih vamos ter que subir Nossa Vamos embora Vamos embora Ai consegui subir Ó está chegando aqui A corujinha Vamos defender O nosso posto Ó está vindo aqui ó Nossa Não 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 Consegui Aí Aí galera Conseguimos Vou ficar por aqui E olha lá Eles indo embora Tchau tchau Bye bye Tchauzinho Vou pegar essa habilidade aqui ó Porque daí a gente Se levanta mais rápido Do nocaute Round 2 Vamos lá Tá corri aqui O cara quase caiu Toma Nossa Retorna Retorna Aí já dei um jiu-jitsu nele E quase mandei embora Toma Agora sim Foi embora Beleza Vamos segurar nesse jacarezinho aqui Meu amigo Por favor Me segura Ele caiu Mas não tem problema Vou te salvar Nossa Salvei mesmo hein Toma Acertei Vou pegar esse aqui Vai roxinho Nossa Que tapão que o cara me deu Nossa Já tá indo Ah Se segura Aí Caraca Tá muito perto do black hole Não sei se a gente vai conseguir Ai Pronto É o que deu galera É o que deu Vamos dar a volta pra cá Já sei Vamos usar esse pirulito aqui Se eu só girar É um pirulito Aí brigado Toma Quase Aí Aí Gira Gira Aí Boa Vamos se prender aqui Vamos trazer mais pra cá Bem escondido Aí pronto Conseguimos Agora eu vou ficar me segurando aqui Enquanto eles vão ser sugados pelo black hole O outro ali não Talvez Caiu Aê Ah Meu braço tá meio bugado Mas conseguimos Vamos pegar isso aqui Toma Acertou na cabeça de dois Os dois verdes ainda Opa Caiu alguma coisa Agora sim Pá Minha velha amiga Toma Já mandei dois Esse gatinho aqui Toma Não Nosso brother Se foi Toma 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 Iê Rapá Tá Tomei também Beleza Não Não Deixa Não Deixa Peguei Toma Vai cair Vai cair Não Toma Ai Caiu Conseguimos Ai Mais uma vitória Caraca Tamo carregando o time Ele fez de novo Ele fez de novo Ele é incansável Pegar mais uma pá aqui Eu acho Pra dar uma habilidade a mais Pra gente Quando a gente estiver utilizando alguma arma Vou fortalecer o chute Mas eu não tô dando voadora Toma Quase Toma Ó a velocidade que a gente já ganha Tem um ali que tá vindo bolado Mas esse aqui é o nosso amigo Eu acho Pelo menos Ó Toma Eita O bom é que os caras ficam brilhando Fica mais fácil de acertar Aquele ali ó Vou derrubar ele Toma Vamos jogar ele aqui agora Ah Quase galera Toma Acertei o outro cara Ali estão brigando Beleza Pode pegar ele Vamos se afastar um pouco Pra recuperar Ali ainda tá rolando Um quebra pau Chegando aqui O nosso cara passou Do nosso lado Quase que Embalou a gente Toma Acho que eu vou derrubar ele Com esse É aqui ó Vou derrubar ele com isso Peraí Peraí Toma Derrubei o meu amigo também Mas Conseguimos vencer Maravilha Round 5 Vamos lá Aí Já vou pegar Minha arma aqui Pra pegar o nosso efeito Velocidade E poder Vamos acelerar aqui Tá todo mundo reunido Ali no meio Então toma Toma aí galera Nossa Toma Só na cara Aqui 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 Se levanta aí brother Se levanta Eu vou te derrubar Então cai Ah voltou Voltou Nossa quase acertei ele Nossa acertei o meu amigo Eu acho Não ele tá aqui ó Agora eu acertei o meu amigo Peraí Deixa eu me afastar E girei Olha o tubarãozinho aqui ó Toma cara Não 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 Ai derrubei ele Ah se levanta Se levanta Vai Vai Não Vai Ai Consegui Mas eu perdi Mas eu perdi minha arma Infelizmente É eu fui acertar o cara Que tava na beiradinha E aí eu acabei vacilando Aqui tem uma bomba Vamos jogá-la bem aqui ó Aí Boa Boa Joguei aqueles lá né Vai que tava fingindo Agora eu como aqui E a gente retorna Toma Se foi Esse aqui ó Acertei Beleza E Conseguimos Aê Galera Toma essa Ele fez de novo Mais uma vez E vamos para o último round agora Vamos lá Torcer pra que a gente consiga Se bem que a gente conseguiu vencer todos Basicamente Então acho que a gente já tá na vantagem Suprema Toma Nossa Que socão Que socão Vamos levar o cara aqui Com licença Tô passando Joguei Nossa Cara você bateu Você quebrou Mas tá vivo Caiu Tá estão se batendo ali ó Vou pegar um ângulo Pra acertar certinho O meu amigo né Acertei o meu amigo Aqui ó Vai Acertei Pegou Caiu Aí um já foi Pegar a arma aqui Se o cara voltar Não Não vai voltar Aí ó Calma Com licença Com licença Só quero acertar esse cachorrinho aqui Ah não vai fugir não Não vai fugir não Aí a gente volta E Joga ele pra lá Sai cara Tu também vai ó Vai tu também ó Tchau Vai embora também Será que é esse cara aqui ó Será que é ele véi Tem que jogar ele Então tchau aí Não sei É Era ele mesmo Conseguimos Vitória E bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Falou Até mais E fui Fui Tchau 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 Tchau